Fatos e curiosidades sobre a mulher Hoje vamos falar sobre fatos e curiosidades relacionadas a mulher Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as atualizações E deixar aquele like abençoado para apoiar o nosso trabalho Agora chega de papo e vamos logo para o conteúdo Você sabia que as mulheres tem dois cromossomos sexuais X enquanto os homens tem um X e um Y? 20% das mulheres nos Estados Unidos ganham pelo menos 5 mil dólares a mais do que o seu cônjuge A cada 90 segundos, uma mulher morre durante a gravidez ou parto De todas as 20 mulheres mais ricas do mundo, 16 são herdeiras do marido ou do pai As mulheres falam cerca de 20 mil palavras por dia, isso é, 13 mil a mais do que um homem As mulheres na Roma Antiga usavam o suor dos gladiadores para melhorar sua beleza e aparência A mulher mais jovem já documentada foi Lina Medina, que deu à luz aos 5 anos e 7 meses de idade Em média, uma mulher no Reino Unido possui 19 partes de sapato, mas usa apenas 7 Na Rússia, há 9 milhões a mais de mulheres do que homens 40% dos nascimentos nos Estados Unidos vem de mulheres solteiras Enquanto que no Brasil, foi registrado em 2022, 6,6% dos nascimentos de mães solteiras As mulheres passam quase 1 ano de suas vidas decidindo o que vestir As mulheres choram em média entre 30 a 64 vezes por ano, enquanto os homens choram entre 6 e 17 vezes De acordo com uma pesquisa no Museu da Ciência de Londres, os homens mentem mais que as mulheres Os homens mentem em média 3 vezes por dia, enquanto as mulheres mentem 2 vezes por dia Os homens foram os primeiros a usar salto alto por volta de 1600 Era parte integrante do guarda-roupa masculino As mulheres começaram a usá-los por status social, aparência e funcionalidade e moda O primeiro país no mundo a recrutar mulheres para o serviço militar, de forma oficial, foi a Rússia Os ataques cardíacos nas mulheres apresentam náuseas, indigestão e dores nos ombros O coração das mulheres bate mais rápido do que o dos homens A turca Derya Sert foi a primeira mulher transplantada com útero em 8 de agosto de 2011 E deu à luz a uma menina saudável em 2014 As mulheres gastam mais de 4 anos misturadas no total de suas vidas As mulheres têm mais papilas gustativas que os homens Mulheres que roncam durante a gravidez têm maior probabilidade de ter bebês menores Algumas mulheres podem ter uma mutação genética que as fazem ver milhões de cores a mais De acordo com um estudo, mulheres mais altas têm maior probabilidade de desenvolver câncer 30% das mulheres grávidas desejam substâncias não alimentares Como terra, tinta, papel, giz, cabelo, etc É um distúrbio não alimentar chamado alotriofagia As mulheres podem engravidar até 5 a 8 dias após a relação sexual O maior número de filhos nascido de uma mulher é 69 As mulheres pensam em sua aparência 9 vezes por dia As mulheres foram autorizadas a participar dos Jogos Olímpicos pela primeira vez em 1900 As doenças cardíacas são a principal causa de morte de mulheres As mulheres são melhores em multitarefas do que os homens Apenas 2% das mulheres se autodonominam bonitas O Dia Internacional da Mulher é comemorado em 8 de março em todo o mundo As mulheres piscam 19 vezes por minuto As mulheres do Níger têm em média 7 filhos, a taxa mais alta do mundo Mais de 80% das mulheres usam o tamanho errado de sutiã As mulheres vivem mais do que os homens Em parte porque o seu sistema imunológico envelhece mais lentamente As mulheres vivenciam significativamente mais pesadelo do que os homens E têm mais sonhos emocionais Apesar da crença popular, estudos mostram que os homens não são mais flatulentos que as mulheres Jamaica, Colômbia e Santa Lúcia são os únicos países onde é mais provável que uma mulher seja chefe do que um homem Na década de 1920, no início da década de 1930 As mulheres dominavam a profissão de roteirista nos filmes de Hollywood 30% das empresas nos Estados Unidos são propriedade de mulheres No Brasil, a estimativa é de 24,6% A cada 13 minutos, uma mulher morre de câncer de mama nos Estados Unidos No Brasil, é a cada 15 minutos Os homens soam até duas vezes mais que as mulheres Mulheres mais baixas têm gestações mais curtas Em todo o mundo, as mulheres ganham 18 bilhões de dólares, mas gastam 28 bilhões O conceito moderno de mulheres depiladas às axilas só começou em 1915 Até um terço das mulheres são afetadas por incontinência urinária 30% das mulheres adultas entrevistadas relataram ter sentido alguma dor na última vez que fizeram sexo Os primeiros programadores de computador eram mulheres É possível determinar o sexo de uma pessoa a partir de uma impressão digital No século XIX, os médicos tratavam a histeria nas mulheres induzindo orgasmos Foi assim que o vibrador foi inventado 603 milhões de mulheres vivem em países onde a violência doméstica não é crime Os compradores dos livros 50 tons de cinza são 80% mulheres Uma em cada três mulheres nos Estados Unidos assiste pornografia regulamente No Brasil, a média de mulheres que acessam canais de pornografia gira em torno de 33% É um pouco maior do que a média mundial, 25% Mas não são todas que têm a predisposição para o vício A mulher em média usa 300 kg de absorvente durante toda a sua vida Santa Lúcia é o único país do mundo com o nome de uma mulher Mulheres que recebem implante mamário têm três vezes mais probabilidade de cometer suicídio Sutiãs fazem os seios caírem, de acordo com um estudo francês publicado em 2013 Os músculos vaginais de uma mulher podem levar até seis meses para voltar à forma E ao tamanho normal após o parto O hipocampo da mulher, região central para a formação de memórias, humor e emoções Cresce em sincronia com os níveis de estrogênio à medida que ela passa pelo ciclo menstrual Na verdade, a amamentação muda a forma como o cérebro da mãe funciona Tornando-a mais sintonizada com o choro da criança A primeira mulher a voar sozinha através do Oceano Atlântico foi Amelia Enhart De acordo com um estudo no Reino Unido, em média uma mulher passa 17 anos da sua vida Fazendo dieta Uma das primeiras mulheres do mundo a receber um diploma acadêmico e a primeira a receber Um doutorado foi em 1678 em Padua, na Itália Um estudo revelou que as mulheres gastam mais do que os homens em todas as categorias de compras Com exceção de transporte, alimentação e bebidas As mulheres gastam mais com roupas, calçados e acessórios, cuidados pessoais, eletrônicos e serviços As mulheres têm, em média, uma frequência cardíaca mais rápida do que os homens A menopausa é um evento exclusivo das mulheres, marcando o fim da fertilidade Mais de 80 mulheres foram eleitas ou nomeadas chefes de governo dos seus respectivos países A primeira mulher astronauta a viajar para o espaço foi Valentina Tereskova, da União Soviética, em 1963 Muitos estudos mostram que as mulheres tendem a ser mais comunicativas e socialmente conectadas do que os homens Mais de 50 mulheres foram eleitas para presidente ou primeira ministra na história moderna As mulheres têm um sistema imunológico mais forte em comparação com os homens O que as torna mais resilientes a algumas doenças Na Irlanda do Norte, as mulheres ganham, em média, 3,4% mais do que os homens O sinal do sexo feminino representa o espelho da mão de Afrodite, a deusa grega da beleza As mulheres têm pupilas maiores que os homens Essas são algumas curiosidades fascinantes sobre a mulher Esperamos que tenham gostado de conhecer mais sobre algumas curiosidades delas E talvez você goste deste Fatos e curiosidades sobre Red Bull Não vá embora sem antes nos ajudar com seu like e se possível compartilhar com seus amigos E também se inscrever no canal Com isso estará ajudando imensamente nosso canal Muito obrigado por assistir nosso vídeo Até o próximo